O programa IETA 45 Governadora Nestes próximos 45 dias estarei neste espaço conversando com você sobre um tema que diz respeito a nós todos o futuro do nosso estado o destino que queremos dar para nós nossos filhos, nossa família para todos os nossos irmãos gaúchos de nascimento e de coração quero ser governadora porque acredito no potencial do Rio Grande Como deputada federal eleita três vezes consecutivas IETA sempre foi uma das parlamentares mais ativas do congresso em Brasília ministra do planejamento, professora da URGS, economista foi a primeira mulher a presidir a comissão de finanças e tributação é presidente do PSDB do Rio Grande do Sul na câmara IETA defendeu os interesses do Rio Grande apresentando emendas e trazendo verbas para o estado No horizonte uma esperança Vamos voltar a crescer No nosso querido Rio Grande Um novo tempo vai nascer IETA tem competência Tem fim pra experiência Juntas forças chama a gente Para o Rio Grande e pra frente IETA no AMC É com grande prazer que temos hoje aqui conosco a nossa candidata governadora Ieda Cruzes que todos vocês conhecem pelo seu trabalho como deputada federal Boa tarde candidata Boa tarde Maurício Você se sente preparada para enfrentar mais esse desafio governar um estado tão importante quanto o nosso Rio Grande? Doze anos como deputada federal me permitiram acompanhar dia a dia, mês a mês, ano a ano o aprofundamento da crise que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo Ajudamos, trabalhamos Mas não é apenas como deputada federal Toda a minha vida de trabalho foi dedicada às questões de economia finanças, planejamento, desenvolvimento E agora nessa candidatura ao governo do estado assim como diz a nossa música, o nosso dingo Ieda junta forças, chama a gente A uma equipe preparadíssima para nos acompanhar na apresentação deste projeto de fazer o Rio Grande do Sul voltar a crescer A crise do estado é essencialmente econômica Você como economista e futura governadora tem propostas para tirar o Rio Grande dessa crise? Maurício, a crise é econômica porque as estiagens e secas elas têm dado um prejuízo à economia do Rio Grande do Sul que não é apenas da agricultura Em 2005 se perderam 5 bilhões de reais Nos últimos 5 anos se perderam 35 bilhões de reais por causa das secas e das estiagens Então a primeira ação que um governo estadual tem que ter é uma política de irrigação para conviver com as secas e que essas perdas não se repitam Mas a crise não é só econômica A crise é também financeira O estado arrecada menos do que precisa para gastar no básico e mesmo assim gasta mal A nossa proposta para tirar o estado do Rio Grande do Sul dessa crise econômica A política financeira é uma política de irrigação em primeiro lugar Mas o enfrentamento da máquina pública para arrecadar melhor sem aumentar impostos e gastar melhor não desperdiçando os recursos tão duramente tirados da população a partir dos impostos Nos últimos anos os governos se alternaram no poder Mas os problemas do Rio Grande continuam se agravando Isso tem solução? O governo tem solução se o governo tiver a determinação de enfrentar a questão básica O governo tem que fazer a sua parte Para fazer a sua parte o governo primeiro tem que dizer A crise é grave Não há dinheiro para pagar tudo E é por causa disso que os investimentos só tem feito decrescer no estado O resultado do estado não investir em estradas é perda de produção Em educação é perda de qualidade Em saúde é falta de remédio Ao governo cabe ter a determinação de enfrentar a sua questão básica Que é arrecadar o suficiente sem aumentar impostos para poder gastar mais e melhor Como você explica que tantos partidos políticos de ideologias diferentes agora se unem em torno do seu nome e da sua candidatura ao governo do estado? 11 partidos políticos são uma parte da pluralidade do Rio Grande do Sul Que tem orgulho em respeitar a liberdade de opinião, a liberdade de organização E quando nós agregamos 11 partidos em torno de um projeto Nós só temos que nos orgulhar desta coligação Rio Grande afirmativo Muito obrigado a futura governadora Boa sorte nessa caminhada e conte conosco Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com as pessoas Que sabem que cabe ao governo Asegurar, garantir aquilo que está faltando Condições para gerar emprego Uma saúde de qualidade O atendimento às crianças na escola Então a oportunidade de ter estado com vocês Através de ti Maurício É pra mim uma grande alegria Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Termina aqui o programa Ieda 45 Governadora Obrigado A gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode